Embolaram. Entendeu? Tendo medo. Cara, vou te falar, eu fui muito embolgada. Sei lá, eu também. E tu e eu, Isabelle? Tu e a Lani? Foi a menos, viu? Mas eu levei estalecada. Pelo menos a Isabelle não levou. Mas eu fui a pior. Ai, gente, mas como é que a gente vai deixar de fazer o que a gente gosta? Não, mas assim... Contanto que a gente não derrube o artista... Não, eu vou chegar perto. Eu vou me controlar. Não, eu vou chegar perto, mas eu não vou derrubar. Não, mas não adianta, Lani. Eu não vou chegar perto. Eu não posso ser o quê? Eu não vou chegar perto, por quê? Não, eu vou chegar perto e vou me controlar. Prefiro chegar perto e me controlar do que não chegar perto. Mas é isso também. Oi, tudo bom? Posso te dar um abraço? No nível que tá chegando, os artistas devem odiar a gente lá fora. Não, eu acho que odiar é forte, mas eles devem ter medo. Não, deve ter medo e não deve gostar. Eu tenho medo de ter machucado a Sabrina Sato, entendeu? Eu nunca vou me perdoar se eu machuquei a Sabrina Sato. E ela era muito tão legal, tipo, tudo que a gente pedia, ela tava lá disposta a fazer. Tem... Ai. Será que ela faz o meu tirão pra gente sair? Não, ela não iria fazer isso. Tem... Ah... O últimoilerde é meu caratês... Ah...